Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nessa sexta na Planet Dance tem os sucessos das pistas, tocando pra galera. No Parador Pub tem o trio Soul Reggae, tocando muito pop rock, MPB e reggae para animar a noite. No Aldeia Pub tem Alex Niches, com brinde para mulherada até às 11 horas. No Recanto dos Sabores tem rodízio de pizza por R$ 26,00, com música ao vivo, chope bem gelado e muito mais a partir das 8h30 da noite. No sábado, na Planet Dance tem o aniversário do André Almeida, o desta, com a banda Identidade Sertaneja, tocando muita música boa. No sindicato tem forró bailão e casal até a meia-noite não paga ingresso. No Parador Pub tem a Vez Delas, com rock'n'roll do The Rocky Legs. No Aldeia Pub tem Carmen Dubem, tocando só as melhores. No Recanto dos Sabores tem rodízio de pizza por R$ 26,00, com música ao vivo e chope bem gelado, a partir das 8h30 da noite. E na Praça Rui Barbosa tem a escolha da Rainha da Corte do Carnaval 2016 de TAPES. Se você tem um evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV, é o 5182 40 15 64. A agenda é gratuita.